Música Tudo bem, Rodônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça O programa que é veiculado da TV aberta e através das redes sociais Do município de Porto Velho, Candeia do Jamari, Ouro Preto do Oeste Giparaná, Presidente Médici e também Cacoal Você que nos acompanha nesse município Lembrando que você pode ajudar-nos a fazer o programa Mande sua mensagem com o seu nome completo Com o seu bairro, com o nome da sua rua, com o número Relatando o problema e também gravando o vídeo Para nos ajudar Grave o vídeo, mande foto Relate o problema que vai ser veiculado aqui no programa Através do telefone 6999-231-9050 Você manda esse vídeo E a gente vai veicular no programa E o programa de hoje tem muitas atrações Que você mandou, que você pediu pauta E você vai conferir agora Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira Na Teodoro de Assunção encontramos também a Juscelene Ela que é vereadora em Candeira Como é que está hoje as eleições em Candeira? Então, está bem tranquilo Eu estou vindo aqui votar aqui no Teodoro Parcialmente tranquilo Eu acredito que a gente vai ter o resultado esperado Mesmo a população A gente sabe que tem muitas pessoas que nem imaginavam que hoje era eleição Mas eu creio que o cidadão vai conseguir sim votar E exercer sim a democracia Pela expectativa que você está vendo aí Está acompanhando bem de cedo Como é que está? O pessoal está vindo votar? Está, está vindo votar Está mais calmo Está tranquilo O pessoal vem votar e vai embora É só dois candidatos? É, três candidatos Três candidatos Você já votou? Vou votar agora Vai votar em quem? Eu sou republicana Eu sou vereadora dos republicanos E a gente está apoiando Se Deus quiser o futuro prefeito Lindomar Gasson E nós somos dez Está aí, parabéns E o Pedro Jorge já veio preparado Olha o time do Pedro Jorge Olha aí, rapaz É dez O time é dez Pedro Jorge, fala para nós aí Um verso aí Em relação às eleições de Candeia Manda ver Vou falar um do garçom Esse aí? É Garçom Abre a comanda dessa mesa Desce uísque, cerveja e cachaça para nós tomar Garçom Já faz mais de uma semana Que essa bandida me engana Dizendo que vai voltar Estou vivendo essa agonia Estou bebendo noite e dia O dinheiro está para acabar Se ela voltar agora Eu já sei o que vou fazer Vou pegar ela no colo Deitar ela no solo E fazer amor até o dia amanhecer Ó, bicho Você não pode pedir cerveja não Você ainda é de menor Bom dia Bom dia Hoje aqui eu vou votar no garçom Eu peço que vocês venham votar no garçom também Quem vai ganhar é o garçom Hã? Dez Nós estamos aqui na escola Carlos Durmão de Andrade Carlos Durmão de Andrade em Candedo Jamari Eleições 2024 Suplementar, não é isso? Com certeza Arnaldo, fala para nós Você que está aí trabalhando com o mesário Como é que está o movimento Aqui na escola Carlos Durmão de Andrade? Está harmônico É Um pouco Tem espaço para todo mundo A população de Candeias está vindo votar? Está vindo Gradativamente Entendeu? Até as 17 horas O fluxo vai ser normal para todo mundo Ainda tem muito chão pela frente, né? Tem Agora estamos na metade do dia Nós estamos aqui na frente da escola Dom João Batista Costa Com a Luana Luana, já votou? Já votei Votei cedo E aí, o que você acha dessas eleições aí? Então, as eleições Elas sempre são bem-vindas em Candeias, né? E esperamos que dessa vez A diferença seja feita aqui no nosso município Bom, fala para nós aí O povo está vindo votar? Hoje, infelizmente, não O povo acho que está resolvendo ficar em casa Não estou exercendo o ato de cidadania, né? Infelizmente, o nosso município vai ficar com muitos votos Porque 100 pessoas 100 pessoas vêm votar, ó Nós, nossa urna aqui Nós temos mais de quase 30 pessoas para votar E até o momento Nós só temos 60 pessoas que vieram votar Quer dizer, que aqui era para passar 400 pessoas Só chegam 70 Só 70 até agora Só 60 até agora Infelizmente, o povo não está querendo votar Me chamo Valéria Soares Moradora de Candeias de Amaria há 33 anos E hoje, tudo que Candeias é É graças a Lindomar Garçom Saiu do mandato como Foi vereador Foi prefeito da cidade Saiu do mandato como prefeito Virou deputada federal E mandou muitas verbas para cá como federal Então, hoje, se Candeias é o que é É garçom Ninguém fez nada Entrou vários prefeitos Mas ninguém fez o que Garçom fez Se hoje nós temos uma escola Se temos uma creche Se temos uma unidade de saúde Tudo foi Garçom que fez no nosso município Então, só tenho a agradecer E eu tenho certeza que agora Ele vai fazer muito mais pelo nosso município E eu estou muito feliz Por esse acontecimento Olá pessoal Candeias confirma mais ou menos O que já se esperava Candeias sempre teve dois candidatos muito fortes em Candeias do Jamarim Chico Pernambuco e Lindomar Garçom E a população sempre valorizou todos os dois Então, Candeias hoje demonstra que a cultura de votar nos dois candidatos que eles sempre se identificam com Candeias que era o Chico Pernambuco e o Garçom Hoje, o Garçom volta à prefeitura Conduzido pelo povo Pelo mesmo sentimento de trabalhar pelo município Candeias, você está de parabéns Escolheu bem Lindomar Garçom Ele se identifica com Candeias E quem ganha com isso é a nossa comunidade que mora em Candeias do Jamarim E o pessoal da área rural Um abraço, que Deus abençoe É 10 O Grêmio agora é de festa, de muita alegria, né? Parabenizar o nosso já prefeito eleito nessa eleição suplementar, nosso querido Lindomar Garçom E a todo o grupo, a toda a população que acreditou neste novo momento da cidade E com certeza, a partir de agora, teremos só boas histórias para contar em relação a Candeias do Jamarim Uma das mais promissoras cidades do estado de Rondônia Estamos aqui no Candeias do Jamarim Para parabenizar a Lindomar Garçom Para mais essa eleição Foi top Ele é um cara que foi um dos candidatos aqui Concorrendo pela eleição Show de bola, Carçom Você já foi um dos melhores prefeitos do Brasil Não foi de Porto Velho Não é quem fala, esse é o TRR Trouxe emendas para Porto Velho Trouxe emendas para Candeias do Jamarim E agora você está de volta Parabéns, a população do Candeias do Jamarim só tem que agradecer a você, cara Show de bola Louco todo de Rondônia Pessoal, manda aí aquele verso bacana aí para os eleitores de Garçom hoje Garçom, abre a comanda dessa mesa Desce whisky, cerveja, cachaça para nós tomar Garçom, já faz mais de uma semana que essa bandida me engana dizendo que vai voltar Vou viver nessa agonia, tô bebendo noite e o dinheiro tá pra acabar Se ela voltar agora eu já sei o que vou fazer Vou pegá-la no colo, deitá-la no solo E fazer amor até o dia amanhecer Aê, tchê-tchê-tchê Lido Magassão chegou! É 10 Anoel Eita Liga Magação Acaba de chegar Aqui para cumprimentar todos os amigos Os apoiadores Agradecer a nossa deputada E ainda Chaves E também para a Itália O presidente de Porto Velho E o Dom Chaves Que se encontra aqui presente Neste ano Rescumenta a vitória do Véio Liga Magação atualmente para a entrevista Coletiva Para as vendedoras de TV Primeiro show Já está investindo na entrada também Já vamos ter isso Acerrar A agradecer também a presença A Mariana Carvalho Que está aqui Deputado Federal Mariana Carvalho Deputado estadual Maurício Carvalho Presente também É o nosso É o nosso prefeito É o nosso prefeito É o nosso prefeito É o nosso prefeito Olha Mais de 70% dos votos Isso significa que a população de Candelos de Amarim É o nosso prefeito É o nosso prefeito É o nosso prefeito A esse homem A doutor Hildo Chaves Que quando eu saí de Brasília Na condição de deputado federal Ele me convidou para eu fazer Uma especialização na prefeitura Como secretário do seu governo E lá eu aprendi Muito sobre as boas práticas E como investir bem Em favor da nossa população Doutor Hildo, muito obrigado Você é deputado estadual Você é deputado estadual A doutora Ieda Porque deputado federal O coordenador da bacada Maurício A dona minha amiga Mariana E aqui É o presidente Do republicano Vem cara 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 Carvalho Que assumiu ontem a presidente Quero fazer o prefeito Hoje Mãe Tanto aparelho O que você tem a dizer nesse momento Como é que você está Vindo pra dizer no partido Dando o herói O prefeito hoje Uma vitória espetacular Um cabo eleitoral Que toda a população Aqui do Pandeiro No entanto Muito bom Logicamente Que assumiu ontem a presidência E hoje já fizemos um prefeito Então É um sucesso republicano É dez deles É dez É dez É dez Então vai ser a primeira Primeira ação agora Primeira ação Imediatamente Ao assumir Tirar o lixo da cidade Uhul Tirar o lixo da cidade E junto com ele Empatando Bem empatando junto E organizar a nossa saúde Eu sei que não é tão rápido assim Porque exige procedimento excitatório Mas nós vamos correr Para entregar a população Aquele que a gente espera Mas depois Não vai parar mais Aqui eu fui O coordenador da bancária federal Doutor Maurício Cavalho Nós vamos anunciar hoje O recurso suficiente Para a gente tocar a alcance Aí Com quatro anos Sem parar Ação já pensa Mariana Não, não pensa em reeleição Mas de quatro meses É a Mariana Prefeito Não tem plano A Eu só tenho o plano A Governar o município Até 31 de dezembro Sem pensar em política Política partidária Pensando sempre Nas políticas públicas Caso As pessoas Entendam Que o meu governo Está sendo suficiente Bom Aí ele sim Vai falar no momento certo No momento próprio Se eu devo ou não Ir para uma reeleição Prefeito Vai A vice atrás Aí A vice aí atrás Aqui Opa Não pode esquecer Da morena Olha aqui Minha vice-prefeita Essa aqui Minha vice-prefeita Professora Edneia de Brito Aqui Igual no da Margação Simples, humilde Mas parém Com muita capacidade Maravilhosa Professor Edneia É gratidão A população De Candeias De Chamari E com toda certeza Nós faremos Um bom trabalho De Candeias Porque Candeias Precisa ser Reconstruído novamente E o nosso slogan Fala muito bem De Candeias Por amor A Candeias Estamos dispostos A trabalhar Arduamente Por este município Eu gostaria De fazer uma complementação O município De Candeias De Chamari No aspecto Legal Ele faz parte Já no IBGE De região metropolitana E o governo do estado A prefeitura da capital E tanto a prefeitura Daqui Pode sim Fazer termos De parceria Entre os municípios Como nós Aqui fornecemos A areia Para edificar Porto Velho Porto Velho Com certeza Também vai dar Sua contrapartida Para que nós Possamos ajudar O Candeias E aí Eu foto com esse homem Aqui O vereador Fogaça Que ele é meu Grande amigo De muito tempo Que vai buscar Dentro da legislação Um meio Para encaminhar Essa parceria Nós não queremos Só mandar A nossa areia Que edifica Porto Velho Nós queremos Que Porto Velho Ajude também A edificar O município De Candeias E se depender Do prefeito E do chave Se tiver legalidade Ele sempre quis Ajudar o município De Candeias De Chamari Como é conhecer Sua parceria Com a câmara De vereadores Aqui em Candeias Respeitando a constituição Independente Com a harmonia Obrigada Aqui está a vereadora Cátia Nossa companheira Também Está fazendo aqui o registro Nesse momento Que é bacana Aqui o prefeito Aqui o nosso prefeito Agora é o senhor O senhor prefeito Agora é o senhor Candeias O senhor Diz Diz Ex Diz Isso é verdade, América! Olha só, olha só! Essa é a raça! Essa é a raça! Olha só, olha só, olha só! Olha só, olha só, olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Agora, agora! Agora, agora! Vamos! Gente, eu quero agradecer a vocês. Obrigado, tá mochada, Jovem Maria Bonita. Ainda a pessoa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?